Celebramos esse mês 15 anos de história, e a paixão pelo café nos fez chegar até aqui. Erramos, acertamos, choramos, sorrimos, mas evoluímos. Aprendemos que mesmo não sendo perfeitos, nossos sonhos sempre nos levarão onde queremos estar. O tempo nos ensinou, a marca cresceu, e a nossa responsabilidade de buscar sempre o melhor aumentou. Agradecemos por ter os melhores clientes do mundo, que nos motivam, nos incentivam e fazem parte de cada pedacinho dessa empresa. Que venham mais 30, 60 anos de história, pois sonhamos em levar o Larregência e de Andradina para todo o Brasil. Legenda Adriana Zanotto